Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Pessoal, não deixe de inscrever nosso canal, deixe sua curtida, ative o sininho da que diz todas e você que é espírito, o nosso forte abraço. Deus abençoe. Pessoal, eu quero deixar uma homenagem ao dia do trabalhador, no dia 1º de maio de 2021. Já fizemos algum manejo, vamos fazer mais ainda nesse dia. E desejar a você, trabalhador, um forte abraço, que Deus abençoe. Não só você que é apicultor, credor de abelha, mas todas as classes trabalhadoras, o nosso desejo, toda a família do Rei do Mel, forte abraço e que Deus abençoe muito e feliz dia do trabalhador. Certo, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fique ligado, tem muita novidade no nosso canal. Tamo junto, um abraço.